Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Renata Andrade, sou designer de interiores. E esse vídeo é pra você que tá pensando se precisa de uma poltrona de amamentação, como escolher, qual a finalidade, por que eu preciso, o que eu não preciso. Nesse vídeo você vai saber tudo o que você precisa saber sobre a poltrona de amamentação. A poltrona de amamentação é um item que gera bastante dúvida, assim, para os papais de primeira viagem que nunca, não sabem muito do universo do bebê e acabam ficando em dúvida se precisa, se é algo que vai ser realmente utilizado. E já de antemão, já te dou aqui o big spoiler do vídeo que você vai precisar. É ótimo ter a poltrona de amamentação, ela é muito utilizada, tá? Então se você ainda não sabe direito qual vai ser a dinâmica do bebê, eu já te adianto que ela é super, super, super útil, tá? Eu já vou começar esse vídeo aqui sendo a pidona pedir para você deixar seus comentários aqui, assistindo, tudo que você tiver de dúvida, vai deixando os comentários, porque eu respondo todos, claro, sempre que possível, mas eu costumo responder todos os comentários. Deixa seu like nesse vídeo se ele te ajudar e se inscreve no canal também, nunca te pedi nada, é só você se inscrever aqui, apertar aqui o botãozinho e ativar o sininho para receber notificação a cada vídeo novo que eu posto. Agora eu já disse para você que ela é super útil, mas por que ela é super útil? São dois principais motivos que eu digo que você realmente vai precisar, que eu aconselho você a ter no quarto do bebê. O primeiro deles é pelo seu conforto, porque você vai passar muitas horas amamentando o bebê, então você precisa estar no lugar mais confortável possível, tá? Então procura uma poltrona que seja bem gostosa, de repente vá até a loja, experimenta para você garantir um local que você vai ficar relaxada. O segundo motivo é por conta do sono do bebê, para não despertar, porque a gente sabe que no começo a gente às vezes tem que acordar o bebê para ele poder mamar, mas a gente não quer super despertar o bebê, a gente só quer assim, que ele acorde ali para mamar. Então, você amamentar o bebê no ambiente que ele está dormindo, ali naquele quartinho, uma meia luz, com a poltrona ali e tal, vai fazer com que ele não super desperte, então é confortável para você e também ajuda o sono do bebê. Agora que você já sabe o porquê que você realmente precisa de uma poltrona, porquê que eu indico as mamães e papais investirem em uma poltrona, eu vou explicar como que você vai escolher essa poltrona, tá? Vou te dar algumas dicas para você ser mais assertiva na hora da compra, tá? Eu amo comprar tudo online, eu compro roupa, compro maquiagem, eu compro itens para casa, eu faço mercado online e tudo, mas a poltrona de mamamentação, como eu disse, é algo que é legal você ir até a loja, sentar, experimentar, porque... Ou então, obviamente, hoje em dia com o YouTube, que é essa maravilha aqui que estamos, tem muito review de produtos, de tudo que é tipo, então de repente aqui no YouTube você consegue encontrar o review daquela poltrona que você amou numa loja online e você pode acabar comprando ela sem experimentar. Só que é legal, se você tiver a possibilidade de ir até a loja, é legal você experimentar, sentar, para ver se ela é confortável por seu corpo. Então na hora de comprar, são dois pontos que você tem que prestar atenção, além do conforto. O primeiro ponto, eu indico poltrona de amamentação que tenha braços. Por quê? Porque na hora de amamentar o bebê, ela vai te dar um conforto extra, tá? Do que, imagina assim, uma cadeira sem braço para segurar o bebê. Então você fica com o seu braço mais relaxado, apoiado nos braços. E também, se por acaso, de madrugada, não sei, você acabar pescando, sabe? Imagina você estar ali com o bebê, se dá aquela pescada, a poltrona, ela com os braços, você segura ali, tem mais firmeza ali na hora, sei lá, se você der aquela pescada para segurar o bebê ali, tendo esses braços, tá? E aí a minha dica é, se você tiver a possibilidade de ir até a loja na hora que você sentar na poltrona, presta atenção, porque para o braço da poltrona, ele não ser muito alto, você acabar ficando com o seu ombro assim, tá? Então o adequado é que o seu braço fique assim, 90 graus, tá? Na altura do braço da poltrona. A minha segunda observação na hora da escolha é você optar por uma poltrona com um encosto alto, tá? Porque ela costuma trazer mais conforto na hora de você ficar com a cabeça assim, relaxada. Obviamente que não é a coisa mais bonita do mundo, assim, o que, se fosse a sua ideia, comprar uma poltrona de amamentação para depois usar em algum outro ambiente na casa, esse é um fator mais limitante ali, porque normalmente essas poltronas com encosto alto, elas não ficam assim, elas dão aquela cara à poltrona de amamentação, sabe? Então você não vai conseguir, provavelmente, aproveitar ela em outro ambiente, mas ela deixa o... muito mais confortável, tá? O encosto alto. Então essas são as minhas duas dicas para você garantir a poltrona da sua vida. E se você está gostando desse vídeo, deixa seu like aqui, não se esquece, se inscreve no canal, eu estou de olho em você, hein, assistindo tudo aqui, e não se inscrevendo, tá? Então, outra diquinha aqui é para você investir naquelas almofadas de amamentação, porque elas vão poupar muito o seu braço, tá? E também aquela questão que eu falei de você acabar tendo aquela... dando aquela dormidinha repentina, sabe? Aquela pescada. A poltrona de amamentação... a poltrona não, a almofada de amamentação também vai estar amparando ali o bebê, então evita até acidentes, tá? Um outro item que vem acompanhado da poltrona de amamentação é o puff, que dá aquele conforto para os pés, porque vocês não estão vendo, mas estou esticando meu beck, só de pensar no puff, é tão gostoso. Só que assim, ele não é fundamental, tá? Se você tiver como financeiramente e com relação a espaço no ambiente, porque não adianta você atarracar lá o puff e não caber, tá? Então, se você tiver como investir com relação ao espaço, o quarto do bebê for adequado para conseguir colocar ali um puff, investe porque fica bem mais confortável, mas se não der também não é o fim do mundo. E falando em espaço, também não posso deixar de falar para você comprar uma poltrona que seja adequada para o espaço, para o quarto do seu bebê, tá? Então, se você for até a loja, leva a medida do quarto, mostra qual que é a dimensão do ambiente para a vendedora poder te ajudar, tá bom? Fica atento a isso para não ficar com aquele imóvel imenso num quarto pequenininho, tá? E caso vocês não saibam, nós somos uma loja de decoração, estamos em São Paulo, mas entregamos para todo o Brasil, norte a sul, leste a oeste, corre lá, potinhodemel.com.br, nós temos lúcias, abajures, kit higiene, tudo, tudo, tudo de decoração para o quarto do bebê, tá? Vale a pena, a gente vai entregar aí para você. E por último, minha dica final é você investir numa impermeabilização da poltrona, porque vai fazer com que seu imóvel dure muito mais. A gente sabe que pode acabar, sei lá, sujando a poltrona, né? Ali com o bebê, leite, o bebê escapando alguma coisinha ali da fralda. Então, investa numa impermeabilização que vai fazer seu imóvel ser muito mais durável. E como a poltrona é um item que, normalmente, você não vai conseguir usar em outro ambiente, muitas pessoas acabam vendendo. Então, a impermeabilização vai fazer com que a opção móvel fique conservada por mais tempo, tá bom? Então, agora você já sabe tudo, bora comprar a poltrona dos seus sonhos, bem confortável, bem linda, para deixar o quarto do seu bebê maravilhoso, tá bom? E no próximo vídeo, eu venho com mais dicas, tudo para decoração do quarto do bebê. Um beijo e até lá! Tchau! 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 Tchau!